Beleza pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de Lost Sphere, lembra da versão de Play Station 4, mas também tem para Nintendo Switch e PC. Ok pessoal, vamos dar continuidade aqui, né? Nós conseguimos restaurar a água aqui do mar, agora nós vamos poder velejar pelo mar novamente, né? A água tinha bichado, sei lá o que tinha acontecido com a água. Vou colocar aquela névoa lá, mas agora foi resolvido, né? Esse Obaro, ele é bom só contra boss, porque aí eu uso as skills dele, né? Mas contra inimigos assim, comum, que eu vou usar as habilidades, não usar as skills dele, né? Só usar os ataques básicos, ele não é bom não. Agora eu estou pensando nisso, acabei de chegar a essa conclusão. Eu vou... Eu vou tirar ele. Eu vou tirar o Obaro. O ataque básico dele é muito fraco. Deixa eu ver se tem como tirar daqui. Ah, a gente te para aí. Lumina no lugar do Obaro. Ah, deu. Achei que tinha que, sei lá, no, no, no... No... Esse cara aqui é o quê? Ah tá, estou falando para entrar nesse... Nessa canoa aqui, nós vamos sair lá praticamente no início. Aqui, ó. Praticamente no início aqui do cemitério. Adelante, vamos pegar essa batalha aqui. Vou pegar um de cada aqui. E esse aqui nós... Tenta pegar os dois. Olha. Esse van tá batendo bonito demais. Acho que de ataque básico, é o que mais bate é o van. E ataque mágico... É... É o Obaro. Só que o Obaro, ele é muito bom contra a boss, né? Pelo menos da minha humilde opinião. Hum, eu acho que eu estou errando o caminho, não é para aqui. Tá aí. Por trás aqui. Pegar esses dois aqui. Pegar os dois. Esse aqui só pega um. Esses bichos têm muito sangue. Tá doido. Aí. Aqui é onde que nós pegamos aquele baú aqui no final. Ou não? É aqui que é a saída mesmo. É aqui que é a saída mesmo. Tá achando que eu estava no outro canto. Beleza. Vamos voltar aqui para a cidade. Agora... Estabeleceu, né? O mar. Só que não apareceu o navio ali, se vocês não perceberam. Ali no porto. Vamos falar com o cara aqui no IN. Ele disse que ia cuidar do navio, né? Vamos falar aqui. Vamos falar aqui com ele. Ok. Ele perguntou onde que nós estávamos indo. Nós falamos que estava indo. Nem lembro onde que nós falamos que estava indo. Mas ele disse que é para nós de uma ilha grande ao norte daqui. É o que nós vamos fazer. Só que nós vamos dar uma explorada em outras ilhas, né? Ah, lembrei agora. Lembrei não. Falou de novo onde que nós estamos indo. Em Sauni. E tem aquela nave lá do Império que está indo. Diz eles que provavelmente está indo para Sauni também. Essa ilha aqui, ó. Mas eu vou antes. Eu vou... Eu vou nessas outras ilhas aqui. Menores. Depois eu vou lá para Sauni. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Nossa, só tem brilhinho. Tem uma outra ilha ali também. Aqui mais embaixo, ó. Vocês vão acompanhando ali no minimapa, ali, guys. Não tem como se perder, não. Tem outra coluna aqui. Subir aqui. Será que interage com essa coluna? Aí. Liberamos um poder. Harmonize. Um poder para... Para o Vulk Switch da... Da Sherwa. Beleza. Temos um poder novo. Então, venho aqui antes. Não é obrigatório, mas é aconselhável, né? Agora sim, vamos lá naquela ilha maior ali, ao noroeste. É isso. Lá que está Sauni, que é o nosso próximo destino. E ficamos sabendo que o Império está indo para lá também. Vamos procurar aqui um... Deixa eu pegar esse brilhinho, né? Vou procurar um local aqui para... Aqui, ó. Começou uma cena. Ok, pessoal. Basicamente, discutiram que está... Estava cheirando pólvora aqui. Então, provavelmente, está acontecendo alguma batalha aqui. Aí, a Sherwa já começou a xingar. Ah, eu sei quem é que fez isso. Aí, o Kanata falou. Ah, você não tem que julgar antes de saber. É uma discussão besta, assim. Eu acho que aquela casa ali que nós temos aqui... Vamos dar uma explorada aqui antes. O que é isso aqui? Salgartier. Esse aqui é o quê? Sauni Refuge. E aquela casa ali é o quê? Eu acho que é aqui. É Sauni, ó. Ok, pessoal. Está tendo uma guerra aqui. Apareceu até um povo fugindo. Então, daqui para frente, eu já não sei mais nada do que vai acontecer. Então, vou descobrir agora. A Vila está sendo atacada pelos monstros, né? Vamos salvar a menina ali, ó. Que está sendo atacada. Deixa eu ir para cá. Vou ir para cá. Pega os dois aqui. Ainda está reaproveitando os monstros. Espero que... Esse reaproveitamento... É... Cesse, né? Ah, ele... Ele bufa o nosso grupo e debufa quem... Os inimigos, né? No caso, o nosso grupo, né? Ele bufa eles e debufa os inimigos que seriam o nosso grupo, né? Maledito. Aí deu certo. Eita, a mulher caída aqui. A mulher está ferida aqui. Aqui não pode ir. Vamos para cá. Provavelmente vai ter mais batalhas. É alguém pedindo ajuda. Ok, contra um robôzinho aqui. É. Não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Ah, não vai ser fácil. Dois hits. Achei que ia ser mais difícil. Ok, vamos continuar aqui. Deixa eu ver como que está o HP da galera. Está ok. Vamos salvar aqui os sobreviventes, né? Mais daqueles robôzinhos. Safado. Nossa, errou. Espera aí, que o negócio aqui está começando a ficar... Está começando a ficar chato. Acertar esses dois aqui. E esses dois aqui. É esse van. O ataque básico dele é... É muito forte. Death Needle. Não entendi, foi nada. Ele atacou e morreu. Vou falar com a mulher aqui. Continuar a ver se nós... Mais robôzinhos. Está aumentando a quantidade de robô, né? Começou com um, depois com três. Agora com cinco. Eita. É doido. Vai matar a menina. Usar o potion aqui. E acertar em área aqui. Olha, que delícia. Olha. Hit Kill. Rapaz, esse van está batendo bonito. Já era. Deixa eu dar uma olhada aqui no... Não, antes vai ter uma ceninha. Deixa eu dar uma olhada aqui no meio, né? Olha. Lewis, ringsham. Não. Vamos lá. Ok, pessoal. Basicamente, eles ficaram discutindo aqui. Basicamente, eles ficaram discutindo aqui e resolveram ir na Força Bruta. Agora eu não sei se nós temos que morrer. Como que tem que ser? O negócio aqui está... Está tenso. É, deu o slow, pelo menos. Então eu acho que dá para nós ganhar. Lembrei que eu estou jogando no M, né? No médio. Então eu estou jogando no I. Então... Vamos ver. Se eu não conseguir... Pior que tem tempo que eu não salvei. Eu não sabia que tinha um boss aqui. Vamos ver. Eu estou um pouco quieto aqui, concentrado. As habilidades que eu uso. Lembrando que eu estou jogando no médio, né? E eu quero uma certa... Oh! Maldito! Usar o S-Pox aqui, imediatamente. Usar uma aura aqui. Ah, deixa eu ver. Usar uma skill aqui. Ah! Eu estou com medo? Ah! Caramba! Eu estou com medo que eu... Eu estou com medo que eu usei... Que eu usei... É... Eu usei... Eu salvei, aliás. Já tem tempo. Caramba! Dois ataques seguidos. Ai! Não! Hora de avançar, seus malditos! Se ficar errando, vai ficar difícil. Vai dar dois ataques seguidos. Vai ficar esperto com relação a isso aí. Ah! Vou curar aqui. Uh! Pegou. Ótimo. Pegou o Charm, ali. Acabou aqui. MP. Ele fica roubando MP, vocês perceberam? Vamos usar esse aqui. Aê! Aê! Rio! Não, vou atacar. Vou pegar aquele pelas costas. Não, vou parar de errar. Parou de errar. É, o bom é que quando ele tira MP, ele não tira HP, né? Então... É... Não é de todo ruim, né? Deixa eu dar uma curinha aqui. Aqui, atacou o Van. Ele também dá uma curadinha, né? Ele se cura. Além dele ter um ataque forte. Acho que vai... Acho que ele vai morrer agora. Vai. No médio, hein? No médio. Tô tão ruim assim, não. Tô conseguindo matar os bosses do médio. Foi um sufoco? Foi um sufoquinho. Mas deu certo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Ok, pessoal. Apareceu um monstrão aqui, né? Enquanto nós estávamos brigando aqui com o Império. E o monstrão só atacou o pessoal do Império. Não atacou o nosso grupo, né? E aí o nosso grupo até comentou, né? Falou assim, será que esse monstro está do nosso lado? Ele veio aqui só para atacar o Império mesmo? Só que o monstrão lá não respondeu ninguém, não. Só ele é considerado o rei dos monstros. Segundo a lenda aqui, o Janto. Acho que é Janto o nome dele. Coisa assim. Tá, disse que era para ajudar o povo aqui. Correr para ajudar o povo aqui. Como que eu vou ajudar o povo aqui da vila? Não sei exatamente o que eu tenho que fazer. Na sininha falou que era para ajudar os anciões, né? Os anciões. Os aldeões. Os aldeões aqui acabaram de falar para nós. Que esse Janto, ele é um monstro protetor. Ele protege contra os outros monstros e até contra o Império. Por isso que ele expulsou os Imperiais. Vocês perceberam, os Imperiais vazaram daqui, né? Quando o monstro apareceu. E ele realmente foi confirmado que ele é um monstro protetor. Daqui. Eu vou salvar. Eu vou salvar. E vou ver. Se tiver mais alguma sininha. Está dando quase 30 minutos de gravação. Vamos ver se tiver mais coisa para fazer. Ok, pessoal. Eu estou entendendo algumas mecânicas aqui desse jogo. Não tem essas partes que eu reconstruo aqui? Eu escolho aqui o que é. Vamos aqui. Harvest. Descobre mais itens quando investigando os pontos brilhantes. Entendeu? Tipo, são coisas que eu vou colocando. Só os que estão acesos. Paragon aqui. Dano extra quando o inimigo tem resistência ao tipo de ataque mais alto. Criando múltiplos... Múltiplos boost de efeito. Múltiplos... Vocês entenderam. Ou não, né? Aumenta o critical hit. A frequência de golpes críticos. Quando ativado o momento crítico. O momento mod, né? Cria múltiplos boost de efeito. Está vendo? Então, isso aqui vai dando negócio. Vamos criar isso aqui. Então, esses negócios que nós voltamos aqui, né? Nós com as memórias. Vai dando bônus nas batalhas. Ou no mapa. Dependendo, né? Aparecem mais itens. Ou dá facilidades. Boosts para nós. E essas coisas. Aqui nós vamos ativar. E vamos ativar mais uma skill. Essa coluna aqui. Ok? Olha lá. Mais um Vucosuite. Mais uma habilidade Vucosuite. Vigilance. Ok? Agora é do Van. Vucosuite do Van. Que vai ter essa habilidade. Depois eu vejo isso aí. Ok. Aqui não tem. Ué? Ah. Isso aqui não pegava. Vamos ver aqui. O que dá para voltar? Olha lá do outro lado. Tem como voltar aqui. Aqui, ó. Aí nós escolhemos o Harvest. Eu vou colocar esse Harvest aqui, ó. Aumenta os... Os... Os pontinhos brilhantes lá. Para pegar os itens. Cada um dá uma bonificação, né? Para o nosso grupo. Ok. Pegar aqui os pontinhos brilhantes, né? Estou usando o negócio. Para aumentar os... Os pontinhos brilhantes. Eu tenho que... Usar ele, né? Esse aqui é o próximo destino, se eu não me engano. Mas antes vamos usar aqui mais. Deixa eu ver o que temos aqui. Só temos aqui Lost Ark. Aumenta o... Critical. É. Aumenta o Critical. Ok. Vou pegar o brilhinho aqui. É isso. Nosso próximo destino é nessa vila aqui. Sauna e Refúgio. Mas, pessoal. O vídeo já deu um tamanho bom. E no próximo vídeo nós vamos continuar esse detonado maravilhinho do... Vejo vocês lá. No próximo vídeo. Falou e fui. E no próximo vídeo. E no próximo vídeo. Obrigado.